Oi, meu nome é Vitor e vamos falar de psicologia do Yoga. Para começar, eu quero sugerir um filme para você, Em Busca da Felicidade. É um filme com o autor Will Smith, que conta a história de um rapaz chamado Chris Gardner. O filme é bastante conhecido, acredito que muitos já assistiram, mas eu queria chamar a atenção para alguns detalhes. Os detalhes é que o filme nem mostra toda a história, nem toda a carreira do Chris Gardner. Então, ali você tem apenas um retrato em um determinado momento. Por exemplo, é fato que ele, por exemplo, dormiu nos corredores dos metrôs de São Francisco muito mais vezes do que o filme retrata. A penúria e a situação de dificuldade foi maior do que a que o filme passa. Outro detalhe importante, que o filme também não mostra, é que depois que ele consegue ajustar um pouco a vida dele, o processo de trabalho e de restauração da vida e da sanidade da vida dele requer outros passos e um esforço também. O filme mostra apenas o início, o filme termina ali no início do processo de restabelecimento dele. Não quero contar o final para quem não assistiu ainda, mas vale a pena. Mas uma das coisas que, estudando um pouquinho mais sobre o Chris Gardner, ele nos traz, ele fala, é sobre uma expressão que a mãe dele ensinou para ele e que era utilizada pelos escravos. Os escravos norte-americanos se identificavam desta forma. Porque como eles perderam o contato com a terra natal, perderam, às vezes, perde o contato com a família, às vezes, perde até a própria saúde e toda a condição de trabalho que eles viviam muito dura, eles perdiam muito a nossa... e ganhavam outros nomes também. Os patrões davam outros nomes, eles perdiam até o próprio nome. Então, você imagina a gente hoje falando em crise de identidade, crise existencial, dificuldades de se perceber. E, nesta condição, os escravos também tinham uma acentuada crise de identidade. E a saída, uma das alternativas que eles utilizavam, era se chamar filhos de Deus. Quem você é, o que você é? Filho de Deus. Porque, ao se denominar filho de Deus, ao se referir como filho de Deus, ele se coloca numa condição de não perder o contato com a sua raiz espiritual, não perder o contato com a sua condição de potencialidade, com o que há de mais de elevado na sua missão e na sua caminhada de vida, mesmo destituído de vários elementos materiais e grandes dificuldades. Então, quando a gente, na psicologia do Yoga, trabalha o desenvolvimento e a conexão espiritual do indivíduo, essa noção de filho de Deus fortalece e enraiza a característica de persona, a estrutura da pessoa. Então, isso é muito importante quando nós também afirmamos isso no nosso dia a dia. Ao nos afirmar como filhos de Deus, no nosso processo decisório, nós iniciamos uma condição de como é que eu, como filho de Deus, devo me comportar. E aí, nesta condição, vou tomar decisões mais relacionadas à vontade de Deus. Já explorei em outros vídeos, mas vamos aqui fazer uma breve exploração disso, que é essa condição de aproximação de Deus é essencial para o entendimento do que é Yoga. Porque em Deus, eu tenho o esplendor do Criador, Pai, desejoso do esplendor da criatura, filho. Então, na busca do esplendor da criatura, da manifestação dos meus potenciais, das minhas potencialidades, eu manifesto a vontade do Pai, como todo Pai que quer a alegria do seu filho, que quer a manifestação máxima da condição plena dos potenciais e das capacidades do seu filho. Então, quando eu afirmo isso, essa condição de filho de Deus, eu me lembro da minha condição de aproximação do Pai e de realização das minhas potencialidades. Então, aqui, eu vou me potencializar como? Em cuidado com a vida, em cuidado com a saúde, em cuidado com o meu trabalho, com a minha condição de realização, com a condição de poder ser e poder realizar aquilo que eu realmente sou, filho de Deus, realizar aquilo que eu realmente posso realizar. Então, essa é uma condição muito positiva de afirmar. Se você se conectar a isso, nesse sentido maior, todas as suas ações, todas as suas decisões, passam a ter como parâmetro essa condição melhor de, peraí, o que vai gerar minha vida para melhor, o que vai gerar meu potencial em esplendor, o que vai gerar minha condição de fazer o meu melhor, de estar me sentindo bem, de ajudar ao próximo, ao próximo se sentir bem, ao próximo estar melhor. Ok? Então, fica essa mensagem importante e espero que você, assim como eu, filho de Deus, possamos expressar esse nosso esplendor. Tá bom? Grande abraço. Até mais.